Esse vídeo é só pra família. Vê se tu ri? O pessoal vai pensar que tu morreu. É só pra família, senão os motociclistas vão me matar. A Derlange vai contar o que aconteceu. Conta aí, Derlange. Conta aí, Derlange. Eu vinha na frente, eles vinham atrás, escorregados no bairro, foram o chão, a queda bonita. O primeiro tombo de moto aqui no Jatobá. Olha aí pra moto, a moto do chão, com Lula, Sandra por cima de Lula. Agora, esse vídeo aqui, não pode ir pros motociclistas, senão eles vão dizer, como é que você bota uma da pra ver a dessa na lama? Como foi aí? Foi uma queda maravilhosa, gente. Adorei. Como é que você tá se sentindo? Olha, Fábio, não mostra pra ninguém. Mas, rapaz, passar essa lama, meu amigo, eu ainda ia dizer pra ela descer. Aí eu não quis incomodar a princesa. Aí nós vamos pro chão. Vamos pro chão.